É o seguinte, é uma maleta psicografada. Vocês sabem o que é uma psicografia? Pô, gente, não é. Não é o que eu já lê aqui, que psicografou, foi a Subora Garcia. Mas é o seguinte, o nome desse poeta é Luane Carvalho. Então o que eu vou apresentar aqui pra vocês é o seguinte, ó. Agora nós vamos chamar aqui o nosso amigo, o invisível, o poeta, o incrível, o senhor Luane Carvalho! E essa letra e essa música chamam Somos Invisíveis. Vamos lá então. Um, dois, três, quatro! Eu acredito na democracia de almas boas, que os olhos físicos são insanais. Eu acredito na sanidade de uma sociedade visível, atuante, que busca fraternidade. Da subida de uma escada rolante. Da subida de uma escada rolante. Eu acredito no mal, mas acredito, mas ainda não vem. Porque o mal permanece em Manaus, enquanto o bem rola aqui e além. Eu acredito na conquista do espírito, que entre as ondas magnéticas se conectam, se conectam. Eu acredito que o núcleo é realidade. Eu acredito que o núcleo é realidade e que no átomo está guardada a grande verdade. Eu acredito que o núcleo é realidade e que no átomo está guardada a grande verdade. O ser espiritual. A energia vital Que rola, viola, cola Nós somos invisíveis Mais atuantes Somos lotados da força gigante E o ser universal depositou em nós E hoje estou tão feliz Porque definitivamente voltarei a ser aí Eu acredito na conquista do espírito Que entre as sondas magnéticas Se conectam, se completam Como núcleo e o átomo Muito obrigado, hein? Muito obrigado, galera! Aqui está o senhor Kilda de Paula, Felipe Muto, Gilberto Tanaka, a senhora Wade Carvalho, o manager da Loira, e o senhor Lou Predini, eu sou Lourenço Neto, e existem ondas, ó, percebam-se! Valeu! Valeu, galera! Boa, boa! Boa, boa!